Rafael Lara Martins foi lançado como pré-candidato à presidência da OAB Goiás pela atual gestão. Diretor-geral da Escola Superior da Advocacia de Goiás e conselheiro federal, ele pretende dar continuidade ao trabalho desempenhado até agora e falou dos desafios da advocacia em tempos de pandemia. Nós enfrentaremos uma sociedade que vai ser reconstruída, uma sociedade em tempo de retomada, uma sociedade enfraquecida e que precisa, mais do que nunca, que as entidades olhem para os seus, como é o papel da ordem com a advocacia, com uma proximidade, mais sensibilidade e cada vez mais ao lado dessa advocacia que precisa, quer e vai representar a sociedade nesse momento tão difícil. As eleições estão previstas para a segunda quinzena de novembro e o registro das chapas deve acontecer em outubro. Na disputa pela presidência estão ainda os pré-candidatos. Rodolfo Otávio Mota... Nós tínhamos a marca da gestão, a marca da realização, tínhamos competências e habilidades que nós não víamos nos outros pré-candidatos. E nesse momento de absoluto sofrimento, de agrura, onde a advocacia padece, onde a advocacia chora e reclama e pede socorro, nós precisamos de alguém que saiba cuidar da advocacia. Pedro Paulo de Medeiros... Sou advogado criminalista há 23 anos. E durante todo esse período de advocacia que tive, ocupei vários cargos na OAB Estadual e na OAB Federal. E é toda essa experiência que adquiri em 18 anos de OAB e 23 anos de advocacia, que me habilitam a vir dizer que quero trabalhar por você, advogado e advogada. E ainda os advogados Júlio Meireles e Valentina Jungmann, que até o fechamento desta edição não haviam conseguido mandar vídeos com entrevistas sobre a pré-candidatura. As eleições na OAB são realizadas a cada três anos. Atualmente o Estado tem em torno de 62 mil advogados inscritos ativos. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Goiás falou sobre a importância da instituição para a sociedade. A OAB tem um status constitucional, onde a Constituição da República diz que nós somos essenciais à administração da justiça por uma razão muito clara. Muitas das pautas da cidadania, elas são capitaneadas pela OAB. Todos os grandes momentos da democracia brasileira, alguma participação em alguma medida, se não capitaneando, foi feito pela OAB. E destacou os cuidados que devem ser adotados nas campanhas e eleições por causa da pandemia. As normas sanitárias adotadas pelo TSE nas eleições municipais, elas vão ser adaptadas e aplicadas também nas eleições deste ano. De modo que todo advogado vai poder participar das eleições, exercer o seu direito de voto, mas também preservando a saúde.